Transformar a terra em sonhos e realizações. Essa é a nossa paixão. A São Bento já lançou 32 empreendimentos na região centro-oeste, totalizando 15 mil lotes comercializados. Em 2018, vamos lançar um empreendimento que vai inaugurar uma nova era na empresa e escrever um novo capítulo na história de Dourados. Eu sou Pineca, faço parte da família São Bento e convido você a viver conosco esse novo tempo. São Bento Incorporadora, transformando a terra em metros quadrados de valor.